Agora a pergunta do Rodrigo Júnior. Em relação às vendas de jogadores, aonde foi parar esse dinheiro? E sobre os aportes, também aonde foram parar esses valores? Rodrigo, a destinação dos valores relacionados à venda de jogadores, eles foram destinados da mesma forma que os aportes, eles foram destinados para cobrir um custo operacional altíssimo da Vasco Saf. É um custo operacional que, infelizmente, não deu retorno esportivo, não deu retorno financeiro para a Vasco Saf. Essa pergunta agora é do Sérgio da Silva Baltazar. Meu nome é Sérgio Baltazar, tenho 65 anos e desde os 8 anos sou torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Considerei a venda das ações da Saf precipitada, equivocada, pois sempre considerei a diretoria anterior mais preocupada em impedir uma eventual diretoria de ex-apoiadores do Eurico Miranda em assumir em algum momento. E dentro disso, eu entendo como uma verdade que fiquei muito apreensivo com a venda. Parecia que já sabia, não queria dar e considerei os valores envolvidos muito baixos. Bom, hoje fala-se na mídia da compra da Saf da portuguesa de desportos por um bilhão de reais e como o Vasco só consegue 700 milhões. Ele está fazendo aí carregar uma comparação de valores da venda dos dois clubes. Gostaria de saber se essa reestruturação, que certamente viabilizará uma nova negociação dessas ações, tem em seu planejamento a majoração desse valor irrisório. E por fim, de uma vez por todas, essas dívidas que o Vasco tem, o Vasco Saf, o CRVG, deixando uma boa margem de caixa para giro do Clube de Regatas Vasco da Gama por alguns anos, ou seja, ele quer uma resolução por completo. Sérgio, essa tua pergunta é interessante e é importante mencionar aqui um fato que aconteceu em meados de julho desse ano. A gente teve conhecimento de um documento, um balanço da 777, datado de setembro de 22. Ou seja, esse balanço é justamente no mês do mês de concretização do negócio. E esse balanço é bastante sintomático. Nesse balanço consta expressamente que o prejuízo operacional da 777 em setembro de 22 era de mais de um bi de reais. Fora isso, está nesse balanço também que a 777 tinha em dívidas valores superiores aos ativos somados. Ou seja, em setembro de 22, a 777 estava quebrada. Mas esse documento, acredito eu, não foi revelado ou não foi encontrado na época da concretização do negócio. Por quê? Ninguém viu esse documento? Porra, ninguém teve o cuidado de pedir o balanço daquele mês? Cadê a empresa que foi contratada justamente para fazer a due diligence da 777? Não viu? Foi remunerada para isso lá, não viu? Pior, no relatório que essa empresa apresentou, consta uma frase que diz o seguinte, maiores informações sobre a situação financeira da 777 não foram encontradas em buscas online. Ou seja, pelo que eu entendi, essa empresa que foi contratada fez buscas no Google acerca da situação financeira da 777. Que trabalho é esse? Que due diligence é essa? Mas, não só isso, essa mesma empresa, e para mim existe aí uma falha gravíssima de procedimento, esta mesma empresa que foi contratada para fazer a due diligence da 777 é a mesma empresa que, em caso de venda para a 777, receberia uma comissão. Para mim, existe nitidamente aqui um conflito. Isso é um erro grave de procedimento. Enfim, todas essas questões estão sendo investigadas pelo Conselho Deliberativo do Clube, que é quem tem competência para tal. Então, vamos aguardar o desdobramento dessa investigação. Mas, de fato, é uma situação bastante inusitada, e eu acho que, Sérgio, você vai concordar comigo, que esse processo de venda, esse procedimento de venda, foi feito não só de forma muito rápida, como foi feito sem o dever de cuidado necessário, considerando o tamanho da operação envolvida e as partes envolvidas.